Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa nesta quarta-feira da abertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, considerado o maior e mais importante evento automotivo da América Latina. A repórter Carolina Monteiro está no pavilhão de exposições do IMB e tem as informações ao vivo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Malu. O que há de mais moderno no mundo automotivo está reunido aqui no 27º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. São 500 carros de 49 marcas diferentes. E esse não é só o maior evento do tipo da América Latina, também é o quarto no circuito mundial. E quem vier aqui vai também conhecer o que há de novo no que diz respeito às tendências do setor, como som, combustível, acessórios, pneus. E de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfave, a projeção de crescimento do mercado brasileiro de carros este ano fica entre 4% e 5%. Lembrando que no início do mês de outubro, o governo anunciou as regras do programa Inovar Auto, o novo regime automotivo que prevê desonerações para o setor automotivo, desde que se invista em tecnologia nacional. Com isso, o governo espera não só promover o crescimento da indústria, mas também gerar mais empregos e ter como resultado um carro mais eficiente e mais barato para o consumidor. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho aqui para fazer a abertura. Primeiro ela vai visitar a feira, vai ver os carros nos estandes e depois vem aqui para o auditório, onde aí sim fará a abertura do evento. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o Salão do Automóvel de São Paulo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.